Olá, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. No encontro no Palácio do Planalto em Brasília, eles conversaram sobre os preparativos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Acompanhado do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Organizador das Olimpíadas, Carlos Arthur Nusman, Bach foi recebido pela presidenta e uma equipe de ministros e assessores do governo federal. Esta foi a terceira visita do presidente do COI ao Brasil desde que ele assumiu o posto. Ele disse que está satisfeito com a organização dos Jogos. Após a reunião, o presidente do COI, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e o ministro do esporte concederam entrevista à imprensa. Vamos acompanhar. o presidente Dilma Rousseff. Agradeço a todos pelo interesse que demonstram por estarem aqui pelos Jogos Olímpicos de 2016 a se realizarem no Rio de Janeiro. Posso adiantar de antemão que tivemos uma excelente reunião com o presidente Dilma Rousseff. Eu poderia reportar ao presidente e agradecer a ela por as importantes decisões que ela tomou na semana, junto com os outros níveis do governo, que significa o estado e a cidade da cidade do Rio de Janeiro, que vai acelerar o caminho para uma organização succesiva desses Jogos Olímpicos. Apresentei à presidenta o meu relato e externei meus agradecimentos a ela acerca da importante decisão que ela tomou na última semana, juntamente com os outros colegas da esfera estadual e também da esfera municipal do Rio de Janeiro. Decisões estas que propiciarão um caminho tranquilo rumo ao sucesso das organizações, eu digo, da organização para o evento. A presidenta, mais uma vez, deixou claro quanto ela e todo o seu governo, como ela disse, todo o seu governo está comitado ao sucesso desses Jogos Olímpicos. A presidenta, mais uma vez, reiterou, deixou claro quanto ela e todo o seu governo, nas suas próprias palavras, como ela mesma disse, todo o seu governo estão empenhados para com o êxito dos Jogos Olímpicos. But we also had the opportunity to speak about the great legacy these Games will leave to Rio de Janeiro and Brazil. How much these Olympic Games, with providing a new infrastructure to Rio de Janeiro, in particular as well as a catalyst for growth in Rio and in Brazil. Falamos também sobre como o desenvolvimento de novas infraestruturas ou obras de infraestrutura no Rio de Janeiro, particularmente na área de transporte e mobilidade servirão como catalisador em prol do crescimento no Rio de Janeiro e no Brasil. And that these Games will be very inclusive Games in many respects. Os próximos Jogos em 2016 serão, em muitos aspectos, um dos mais inclusivos Jogos da história. Já na preparação, nós temos o fato de que, graças à cooperação entre o organizado com o Comitê e o SEBRAI NGO, pequenos negócios podem beneficiar da preparação dos Jogos, para que há uma grande participação entre esses pequenos negócios e serviços. Desde já observamos que, graças à cooperação em andamento com o Comitê de Organização e várias ONGs, inclusive o SEBRAI, que representa pequenas empresas, será possível que pequenas e médias empresas se beneficiem já da oportunidade de organizar os Jogos na prestação de bens e provimento de serviços. Nós discutimos o fato de que quase 250 mil pessoas de todo o Brasil e de 200 países do mundo, que aplicam para ser voluntários, que eles beneficiam de um programa em que possam aprender inglês onde eles se acostumbram com habilidades de gestão. E também o fato de que, durante esses Jogos Olímpicos, praticamente todos os brasileiros podem participar de esses Jogos Olímpicos porque muitos eventos, como os dois marathons, os dois triathlons, os dois marathons, os dois marathons, os dois marathons, os dois marathons, os dois ciclos, e os dois marathons, os dois marathons, os dois marathons, os dois marathons. Então, todos os brasileiros podem ser parte desses Jogos Olímpicos, podem não só assistir na TV e seguir nos papéis, mas podem ser uma verdadeira parte desses Jogos Olímpicos e podem celebrar o espírito de Jogos Olímpicos no modo brasileiro, no Rio de Janeiro. Destaquei, particularmente, o fato de que os Jogos Olímpicos são o único evento esportivo em que o povo, em particular, no caso, o povo brasileiro, poderá participar em primeira mão dos Jogos Olímpicos, ao contrário de muitos outros eventos. Há muitos eventos em que o público, em geral, poderá participar em primeira mão. Por exemplo, maratona, triatlo, remo, natação, ciclismo, são modalidades desportivas que permitem a apreciação, o desfrute em primeira mão do povo em particular. Todos os brasileiros, portanto, poderão participar dos Jogos em primeira mão. Não só poderão assistir pela televisão, acompanhar pelos jornais, mas também poderão participar e desfrutar dos Jogos, tendo livre acesso a eles em primeira mão, de modo a poderem celebrar o espírito olímpico à moda brasileira. Então, com essa grande liderança do presidente, e com o dinamismo e a determinação do governador e do ministro de Rio, estou realmente muito, muito confiante, que nós vamos ter grandes Jogos no ano em Rio para todos os brasileiros, mas não só para todos os brasileiros, mas para toda a América do Sul, e não só para toda a América do Sul, mas para todo o mundo, está construído com 205 comitês de Olimpíadas, tomando parte, vivendo juntos, sob um bairro no Brasil. De modo que, com a excelente liderança da presidência, da presidenta Dilma, e também com o dinamismo e a determinação do governador e do prefeito do Rio de Janeiro, estou eu muitíssimo confiante de que teremos uma excelente Olimpíada em 2016 no Rio de Janeiro, não só para todos os brasileiros, mas também para todos os sul-americanos que eles estiverem, e por extensão também para todos os 205 comitês olímpicos nacionais que eles estarão presentes, convivendo sob o mesmo teto na Vila Olímpica. Finalmente, eu convidado o presidente para atender a ceremonia antiga e tradicional e histórica na Olímpia Antiga, para ligar a fã olímpica original na Olímpia Antiga, a fã da fã para os Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. E eu espero muito que nós possamos a convidá-la neste momento histórico e que, talvez, nós a vermos mesmo que ela faça parte no relato da Torcha Olímpica. Por fim, estendi à presidenta um convite para que compareça à cidade antiga de Olímpia, cidade tradicional, onde temos a cerimônia tradicional de acender a flama olímpica, em particular essa que remeterá ao início da Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. Espero, portanto, ter a oportunidade de dar-lhe as boas-vindas à Olímpia Antiga por ocasião dessa celebração, e espero vê-la também em primeira mão carregando a Tocha Olímpica. Muito obrigado. Obrigado. Passamos a palavra ao ministro do Esporte e, em seguida, ao presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, antes de abrirmos para as perguntas. Quero agradecer ao Thomas Bach dizer que nós estamos extremamente muito vaidosos por esse momento que o país está vivendo. O Brasil entrou definitivamente para o ciclo dos mega eventos mundiais, desde os Jogos Panamericanos e queremos coroar com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos um grande espetáculo, uma grande festa, bem ao estilo brasileiro, bem ao estilo carioca. O Ministério do Esporte está trabalhando muito com os demais ministérios. Existe hoje uma comissão interministerial que envolve, desde a Casa Civil, o Ministério do Esporte. Estaremos agora colocando também o Ministério da Cultura que vai nos ajudar na preparação para a grande abertura e o encerramento do evento. E ele vai poder colaborar, o ministro Juca, com toda a sua equipe, para que nós possamos formatar um belo espetáculo de abertura e de encerramento. Ficou compactuado, na última reunião nossa, interministerial, que o governo federal estará arcando com toda a despesa dos equipamentos esportivos, com a geração de energia também, já que era um ponto de atenção que havia por parte da Rio 2016, mas que nós, definitivamente, já anunciamos isso ontem na reunião do COCON, que estaremos trabalhando não só nos equipamentos esportivos, na geração de energia, como também a parte toda de segurança, tanto fora, como também a segurança patrimonial. e isso é uma decisão já do nosso governo e que nós entendemos que isso vai fazer com que as outras ações que deverão vir depois já serão muito positivas. Nós queremos também trabalhar muito a ideia do legado dos Jogos Olímpicos. Estamos em todo o Brasil com uma rede nacional de treinamento, são 285 centros de iniciação ao esporte que estão sendo construídos e esperamos entregar até o final desse ano. Temos vários centros de formação olímpica e paraolímpica também, que estão sendo... algumas reformadas e outras sendo construídas, como é o caso de Fortaleza, é o centro paraolímpico também de São Paulo, o centro de tiros no Rio de Janeiro e outras instalações que fazem parte dessa rede de treinamento. A presidenta tem, sobretudo, uma atenção muito especial para depois dos Jogos Olímpicos. É preciso que nós estabeleçamos uma prática usual em todo o território nacional. É preciso que os brasileiros, através do legado que iremos defender, não só o legado material, que são essas estruturas que estão sendo montadas em todo o país, em parceria com as universidades, em parceria também com as vilas militares, já que a gente desenvolve um trabalho muito bom com o segundo tempo, forças no esporte. A nossa meta é, até o final dos quatro anos, sair hoje de 15 mil crianças que fazem parte desse projeto para dobrarmos para 30 mil crianças. Então, essa rede nacional de treinamentos é, portanto, o grande legado que queremos, e o legado imaterial, que é despertar na população brasileira a vontade de praticar esporte, não só o futebol, mas também em todas as suas modalidades. Dizer que o governo federal está muito atento à presidenta, muito animada, muito entusiasmada, e acreditamos que o Brasil dará um salto muito importante, não só na prática esportiva, mas, sobretudo, no esporte de base, no esporte social e comunitário, entendendo que o esporte de alto rendimento ele é a vitrine nossa, mas é preciso a gente levar isso principalmente para a base. Então, dizer que estamos bem animados e prontos para fazer um grande evento que certamente vai orgulhar todos nós. Obrigado. Eu queria, sinteticamente, agradecer à presidenta Dilma Rousseff em ter recebido o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, e toda a delegação que aqui esteve presente. e eu queria apenas deixar um registro muito especial à presidenta da Comissão de Coordenação, a senhora Natal Mutawaka, o campeão olímpico, e ao membro do Comitê Olímpico Internacional, Bernard Rachman, que também é medalhista olímpico. E o agradecimento que eu deixo é muito especial à presidenta Dilma Rousseff, pelo seu carinho, à sua dedicação e à sua vontade do sucesso dos Jogos Olímpicos e à enorme colaboração do governo federal que está dando ao comitê organizador e, em especial, à parte de segurança, à questão de energia, aos equipamentos esportivos e todos os serviços que aqui estão. e, além de obras que estão sendo feitas em geral, e também deixar o registro de agradecimento ao governador do estado do Rio Pesão, como ao prefeito Eduardo Paes. Eu queria dizer a vocês que um dos pontos mais importantes que nós temos é o diálogo com a sociedade. Esse diálogo é de levar a mensagem da filosofia do Olimpismo, do que ele representa para a humanidade e que é esse diálogo que ele vai percorrer a toda a juventude brasileira e será um dos mais importantes legados para a história. Nós temos que ter em consideração de que ações estão sendo feitas como a nossa integração e o convênio com o SEBRAE para as pequenas e médias empresas, onde elas estão sendo beneficiadas em poder participar da estrutura e da organização dos Jogos Olímpicos. E eu queria, antes de encerrar, deixar esse registro, o registro de que os Jogos Olímpicos, eles representam o maior legado que uma cidade e um país podem ter ao longo de toda a sua história e que ficará marcado ao longo desses, hoje, 120 anos da história da Era Moderna, como foram da Antiguidade, da Grécia Antiga e que foram escritas ao longo de tantos anos, de tantas décadas e que, hoje, eles deixam um legado para a humanidade. Obrigado. Nós abrimos agora para perguntas com uma breve nota de que o Sr. Barr tem um voo a pegar em 40 minutos. Então, nós limitaremos a três perguntas essa entrevista. Boa tarde. Meu nome é Rafael. Sou repórter do jornal Estado de São Paulo. Queria fazer duas perguntas para o Sr. Barr. A primeira delas se referente à questão da segurança. O governo brasileiro se comprometendo com a segurança patrimonial, mas também dentro dos estádios. O COS se sente perfeitamente seguro com essa situação de evitar que problemas como o que ocorreram em Londres em 2012 se repitam. E a minha segunda pergunta é referente... O governo brasileiro anunciou mudanças no Ministério do Esporte no início de janeiro, uma troca de comando. E a presidente Dilma Rousseff também anunciou, no início desse mês, a saída do general da Autoridade Pública Olímpica, mas ainda não definiu o seu sucessor. Isso causa algum constrangimento ao COE de ter mudanças em dois postos estratégicos, justamente por motivações políticas? Obrigado. 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 Primeiro de tudo, para a segurança e segurança, nossos hostes brasileiros estão tomando a responsabilidade, com certeza. Nós temos com certeza de que esses jogos serão seguros, e que o mundo se sentirão muito bem-vindo. Aqui no Brasil, nós não temos dúvida sobre isso. o governo brasileiro, o governo brasileiro, o governo brasileiro, e o presidente. o governo brasileiro, o governo brasileiro, express that today again that not only her and not only one ministry but the whole government is fully committed and stands united behind the organization of the games and will do everything what is needed to make these games successful and to ensure the legacy for all Brazilians of these games. Cláudia Gonçalves, da TV Record. Tradução no português. Com relação à primeira pergunta relativa à segurança, entendo que o governo federal já externou seu pleno apoio, estamos inteiramente confiantes de que os jogos serão um evento seguro e que o mundo inteiro se sentirá bem-vindo, seguro no Brasil, sem a menor sombra de dúvida nesse particular. Segunda pergunta com relação à organização, composição dos ministérios, essa é uma matéria que cabe unicamente ao governo brasileiro tratar e à Presidenta da República em particular. O comitê organizador local não interfere na organização, na composição interna dos ministérios ou do ministério. Para nós, o que sim importa é o claro compromisso, o claro empenho que a Presidenta mais uma vez reiterou hoje, não só da parte dela, mas também da parte de todo o seu governo. O governo se entende unido em apoio aos esforços de organização dos jogos, de modo a assegurar seu pleno êxito e, por extensão, um grande legado ao povo brasileiro. Desculpe, Cláudia Gonçalves, TV Record. Eu gostaria de saber do presidente do COI, por gentileza, qual é a posição do COI em relação a essa proposta da FIFA de realizar a Copa de 2022 durante o inverno, que seria no Catar. e, para o ministro, eu gostaria de perguntar se o Brasil pretende tomar alguma medida ou fazer alguma campanha diante dessa matéria que saiu hoje na imprensa internacional, de que o Brasil é o segundo lugar mais perigoso para as mulheres. Obrigada. Obrigada, Sr. 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 por mais de um ano, e foi sempre claro com o presidente da FIFA e eu, que a clash entre a FIFA World Cup e a Olimpíada de Winter Games seria uma situação de no-win, porque então não o World Cup nem o Olimpíada de Winter Games, vai receber o mundo-wide atenção que eles merecem. E, por isso, essa recomendação por o grupo de FIFA é em linea com essa análise, e eu espero que o FIFA Executivo Comitê irá seguir essa recomendação e, de certa forma, criar uma parceria de vencedores para o futebol e o olimpíada de esportes de Winter Games. Podemos repetir a última parte, porque o interpretador não conseguiu fazer notas porque o ombro de discussão no venue, por favor, repito a última parte sobre que não de dois terávido. O olimpíada de luta, e 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 o olimpíada de luta, se o que muda de mudança se ocorre. E depois disso, você disse algo que eu não posso fazer notar porque da discussão na minha frente. Eu vou fazer a tradução do que foi possível anotar apesar do tumulto ao meu redor. A pergunta com relação ao calendário, à mudança, nós discutimos, temos discutido e tratado desse assunto já com a FIFA por mais de um ano, e já parecia praticamente claro que, isso para mim, para o presidente da FIFA, que com o conflito, o choque entre a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos de inverno, se sobrepostos e coincidentes nos mesmos meses, isso não resultaria benéfico ou favorável para nenhum dos dois, porque nenhum dos dois importantes eventos internacionais de grande escala mereceria a atenção que cada um merece. A partir daí, o intérprete não pôde mais ouvir o que o nosso convidado falou. E o último foi, se o comitê executivo da FIFA aceitar essa recomendação, então, isso vai criar uma situação de ganho para tanto a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de inverno. Por que modo, se o comitê executivo da FIFA aceitar a recomendação proposta pelo grupo de trabalho, então, podemos criar uma situação em que os dois eventos lucrem ou se beneficiem do resultado? Olha, todo esforço que está sendo feito, não só pelo ministro da Defesa, mas envolve também o Ministério da Justiça, Polícia Federal. Haverá uma cooperação com as polícias estaduais, no caso específico do Rio de Janeiro, com a Guarda Municipal. E todo esse serviço de inteligência funcionou muito bem na Copa do Mundo. Então, nós não temos por que nos preocupar. O Brasil é um país que desenvolve, sobretudo, uma cultura de paz, a questão da violência contra a mulher. Há outros indicativos, que não cabe aqui agora, naturalmente, a gente dissertar, mas, no que diz respeito à segurança dos turistas e das pessoas que vão estar participando dos eventos no Rio de Janeiro, há todo um planejamento que envolve vários ministérios, que envolve as polícias civil e militar do Rio de Janeiro, a Guarda Municipal, e todo um serviço de inteligência que, certamente, como funcionou tão bem na Copa do Mundo, funcionará nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A última pergunta, uma pergunta, por favor, que ele tem um avião para tomar. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a presidente Dilma aceitou o convite do senhor de conhecer a Olímpia e perguntar sobre a entrevista que o senhor deu ontem, que o senhor aventou a possibilidade de, na estreia, no início das Olimpíadas, encontrar, cumprimentar o pessoal que trabalhou na obra. O prefeito do Rio de Janeiro hoje, ele disse que desafia o senhor em relação a isso. Disse que vai estar tudo pronto. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Com relação ao primeiro question, eu acho que é o presidente para responder essa pergunta. Se ela está aceitando ou não, eu gostaria de respeitar o protocolo, mas talvez eu posso dizer que eu sou optimista. E com relação ao outro questionário, eu tomo esse desafio e eu gostaria de perder esse bet contra o mayor, mas o que eu acho que devemos dizer, que é o segundo parte da frase, que é o segundo parte da frase. Ele disse que quando nós vamos para os estantes, nós vamos todos serão overwhelmed por os Brazilians, por seu entusiasmo, por seu joio de vida, e que eu tenho certeza que em um ano depois de agora, nós vamos realmente viver juntos um grande festival do olympico espírito e um grande festival do humanismo na forma brasileira. E isso é por isso que nós estamos olhando para o futuro, mesmo que nos 500 e quantos dias, 27 dias para ir, todos os dias devem ser usados para fazer tudo isso acontecer, mas eu estou absolutamente seguro que isso será feito, e eu espero que no final o mayor seja certo. Com relação à primeira pergunta, entendo que caberá à presidenta responder se ela irá ou não aceitar o convite, gostaria de aqui me abster de responder a pergunta objetivamente, respeitando a prática do cerimonial. De qualquer modo, devo adiantar que eu estou muito otimista de que sim, ela aceitará. Segunda pergunta, esse desafio que o ministro do Rio lançou é um desafio que eu terei o maior prazer em perder, porque não tem problema nenhum, terei prazer em perder esse desafio, entendo eu que quando sairmos para nos dirigirmos à sessão de abertura no Rio de Janeiro, estaremos todos ultra empolgados pelo entusiasmo brasileiro, pela alegria de viver dos brasileiros, e tenho certeza que estaremos ali no espírito de congraçamento daqui a um ano e pouco, naquela oportunidade, que será uma oportunidade de celebrarmos o Festival da Humanidade, um festival à moda brasileira, celebrado à moda brasileira. Então, antecipo com muito interesse os próximos 527 dias, se não me engano, cada dia conta, cada dia de trabalho é importante, tenho certeza que será tudo muito bem conduzido e tudo correrá bem ao fim. Só fazer um complemento nessa pergunta, em dizer, ninguém mais do que o presidente Thomas Barr apoia os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio e que nos dá um permanente apoio, todos os dias, com seu entusiasmo e sua experiência. Então, queria deixar registrado esse agradecimento ao presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr. Obrigado. 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 Obrigado.